é bem pessoal vamos de btc agora meia-noite seis aqui na espanha no Brasil 19 horas e seis minutos a btc se desdobrando aqui numa onda cinco cheia de sub-ondas então vocês percebam gente que agora que a gente é testou a mediana do canal de kelter mas a btc promoveu um corpo real de novo de Kendall que cuja metade já volta para dentro da nossa canaleta virtual de alta ela ficou pesadinha porque ela o mercado tem memória ela testou esses dois suportes aqui que foram superados e agora passam a ser resistências foram superados nessa queda esses dois suportes na beira do abismo que que anteceder esses esses suportes antecederam a mega queda da btc até 30 mil dólares depois a btc chegou a fazer uma mínima em 28.805 mas o fato é que como eles ficaram na beira do abismo aqui e o mercado tem memória ficou um pouco pesadinha mas vocês vejam que o corpo real desse último aqui ó já tá virando quase uma tromba de elefante e quando vira uma tromba de elefante ele 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 nunca vem sozinho ele vem sempre vem com os irmãozinhos então isso aqui gente não se enganem a btc já já vai explodir para 55 mil dólares aqui vão vir uns irmãozinhos aqui para essas trombas de elefante que estão se formando na projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku a linha superior tá agressivamente apontada para cima a linha inferior que é mais conservadora ou seja não é tão arisca quanto a superior também já me indicou para cima ou seja vem coisa boa aí já já btc explode para 55 mil dólares aí ela vai testar 60 59 60 deve formar uma figura triangular aqui quando a Bitcoin cai de 59 mil de 60 mil para 57 56 talvez até 55 os cavaleiros do apocalipse retornam para vaticinar o fim do mundo e aquele mimimi todo que a gente já conhece e aí ela vai dar um beijinho na nuvem de shimoku e congestiona eles ganham uma certa musculatura até eles tomarem uma nova invertida e a btc muito provavelmente testar o o seu Altair Mihai em 60 agora tá em 64 mil 854 mas isso aqui é uma outra história a gente primeiro precisa alcançar o nosso target é imediato que é 55 mil dólares com picos para 59 60 mil fica esse registro qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar a qualquer hora da noite da madrugada para mim não tem tempo ruim quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço pessoal boa noite